Obrigado, o Reiser e o Elvis, para receber essa grande premiação e os aplausos de todos os torcedores e participantes aqui da Super XB. Parabéns, Space Cidade! Parabéns! Como é que vai ele? 5, 3 a 1? 3 a 1. Foi uma melhor de 5, muito disputada inclusive, inclusive finalizou de uma forma muito espetacular. A Space Guardians com o famoso Pac-Doc, que no caso um dos jogadores entrou na base inimiga sem os adversários perceberem e acabou levando a base, levando o Nexus, garantindo a vitória e finalizando um 3 a 1. O pessoal estava esperando 3 a 0, a equipe adversária começou a voltar, mas na emoção, no coração e principalmente com muita habilidade, a Space Guardians merece essa vitória, merece essa premiação. Bora então entregar a premiação do campeonato de League of Legends da Super XB 2022, quem é o capitão? É o capitão? Então bora, parabéns, Space Guardians! Os grandes campeões do League of Legends campeonato aqui na Super XB 2022! E claro né, agradecendo também a parceria da grande MK Academy, que esteve junto durante todo esse campeonato, valeu! Espero que todos vocês já estejam por aí, se não tiver, chama vem correndo, que já vamos começar. E gente, pra quem tava lá viu, foi fenomenal, fabuloso, incrível. E é um imenso prazer, eu gostaria de, por favor, chamar ao palco, pra poder então, eventualmente, entregar as premiações pros nossos cosplayers. Nossas queridas juradas, por favor, se encaminhem até o palco. Jesse, Baty e Débora, por favor, subam até o palco conosco aqui. Com a salva de palmas! Ok, então, já especificando, aos cosplayers que eventualmente receberem uma prevenção e a gente convocar pra cá, A gente pede, por favor, que se desloquem aqui pelo meio com calma, tá? E a gente vai ter uma abertura aqui, o lado esquerdo do palco, pra vocês virem subir ao palco, receber a premiação e subir aqui em cima e tirar uma foto com as nossas juradas, perfeito? Sem estresse, sem correria, passou aqui pelo meio, vem aqui ao lado, o pessoal tá aqui pra recepcionar vocês. Então, vamos às premiações, vamos iniciar com as premiações de cosplay em grupo, perfeito? Para terceiro lugar do concurso cosplay em grupo, gostaria de convidar aqui, por favor, Luke Kutsunokosa, fazendo bem de Rory Verk, de Genshin Impact e Genshin, com uma salva de palmas! Corre! Estão no carro? As duas estão? Tudo bem então, quando tiver por aí, manda um sinal pra gente, a gente vem e faz todo o processo, sem problemas. Mas foi muito criativo a apresentação delas, foi incrível! Para segundo lugar da apresentação do cosplay em grupo, gostaria de convocar, por favor, Sariho e Chikorita, que fizeram a ela e suprosa do jogo Genshin Impact! Pode vir lá no fundão, vem com calma, não tropeça, pode pelo meio aqui, pode vir aqui pelo meio, E aí gente, abre esse traço ali, por favor. E aí, eu quero palmas enquanto elas vêm aqui, por favor, com força! É, 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 é Por favor, pode se aproximar Nossos giratos façam a honra de dar as medalhas Muito bom, meus parabéns Só um pouquinho que tem mais aqui Muitíssimo obrigado pra vocês Foi realmente excelente Tem mais aqui Inclusive muitas pessoas estavam lá filmando Depois vocês podem estar indo lá no próprio site da SuperXP Deixar os seus links, vocês podem descontar os links do YouTube Vocês vão conseguir ver todas as apresentações que aconteceram hoje, tá? Agora, por favor, mais um passo à frente aqui Nossas giradas e nossas campeãs Nosso segundo lugar, por favor Uma salva de palmas! Eu perguntei a uma salva, mas vou perguntei aqui Quantos aqui jogam Nation Impact? Sério? Quantas horas por dia? Mais de duas? Três horas? Na meia-noite é seis? Tem que trabalhar às vezes também, né? Ok Então agora, pra primeiro colocado O concurso que eu achei Em grupo Gostaria de chamar, por favor, aqui à frente Sayumi e Hash Que fizeram a banda E o doutor é estranho Por favor Uma salva de palmas E na força ainda Gente, com um forte aplauso Foi incrível Com alguns spoilers Mas valido a pena Com certeza Faço uma honra De entregar as medalhas Nossos tecedores O troféu Por favor, gente Todos Ajustem-se um pouquinho mais à frente Vamos tirar uma fotinha em conjunto A fotinha Vamos lá pra frente Todo mundo preparado Só pra isso Muitíssimo obrigado Muito bem merecido Vocês estavam realmente fenomenais Teve luz Teve luz Teve dificultar Incrível Muito obrigado Teve spoiler Que foi pedaço do filme Pra quem não tinha visto Acabou tomando um spoiler Mais merecido Tipo No sentido De que foi muito bem feito Valeu a pena Se bem assim Foi uma parte muito boa Muito marcante Sim Mas realmente Tem que assistir o filme Só um pedacinho Não quer dizer tudo Mas Eu também pego a atenção Por favor Porque nós temos agora A apresentação em grupo Supreendente Que seria o destaque E uma apresentação Mais surpreendente Dentre todas Então Neste momento Gostaria de por favor Convocar aqui ao palco Sky, Ali e Cash 0, Asuna, X e E De Evangelion Podem subir o palco de vocês Gente Pode mandar palmas Com força mesmo Olha Aos que não tiveram A oportunidade Vamos deixar um tempinho Da foto primeiro Bem enquadrado Meus parabéns A apresentação mais surpreendente Uma salva de palmas Para quem não estava lá Foi alguém incrível Mas pegaram o evangelho E colocaram o boi no rep Solto no meio E estudaram O que foi realmente fenomenal Muitos parabéns Bate palminha Muitos parabéns Entendedores do meme Vamos agora fazer então A premiação Das apresentações Pós-play Individual Ok Para terceiro colocado Da apresentação Individual Pós-play Gostaria por favor De chamar o palco Daia Que fez o hino Yasha Do hino Yasha Cadê Quartalina? Lá no canto Vem aqui então Vem aqui então Pode deixar quem sai Fica à vontade Pode botar palma com força Vem cá Prazo Vem aqui então Vem aqui então Não serve me Tá bom Vem aqui então Vem aqui então Vem aqui então Seu homem nię Vem aqui então Os professores The sorını E seведados Os professores De nouvelle Usuani Meus parabéns De serem convocados Foi incrível Viver a nostalgia De poder realmente assistir Isso em live action Em pessoa Muito obrigado Foi um prazer É imenso pra gente E vai ter no YouTube depois pra quem quiser assistir Inclusive se não vir e me acha Assista Vai chorar um pouquinho, mas agora é a pena Vamos se ajustar pra foto, por favor E uma salva de palmas Ainda tá com a saudade de madeira A dificuldade de locomoção Gostling é isso Tivemos uma participante que até falou Que demorou 3 anos pra fazer o Gostling Imagina gente o quanto Que e meio que eles levam pra fazer isso É incrível, fenomenal Dando continuidade Peço por favor E suba ao palco Pra receber a premiação de apresentação individual Posso ler ao segundo lugar Luke que fez o veinte E deixe em frente É teu, pode ir Ata cosmente Uma enxergando Me acompanha por favor Vamos lá Eu vou fazer uma salva de palmas É uma coisa Muito criativa Muito bem feita Com a apresentação Merecida Junta pra foto E pode fazer uma foto Vamos lá gente Aplausos Literalmente Literalmente Tá usando uma lente de contato Que não tem quase nada de visão Pra ser mais fiel possível Ao cosplay Isso é incrível Nossas juradas podem dizer Por isso a experiência Que hoje é muito complicado Há mais de 10 anos Trabalhando com você Então eu convoco Então eu convoco Por favor agora Um pouquinho de suspência Pausa dramática Pro primeiro colocado De apresentação individual Posso ler Ok Primeiro colocado De apresentação individual Posso ler Eu tenho a honra De chamar aqui Por favor O Ash Joivili Que fez o doutor estranho Do filme De doutor estranho É teu Pode vir Nos acompanhe Merecido Esse cast É um só É de dois mil É nosso Deus parabéns Não é só É um 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 só Não vai fugir Não vai fugir É um só É um só Por favor Todo mundo tem câmera Já puxa aí Vem com a homagem Gente Uma salva De palmas Eu queria fazer só uma recluminada rapidinho De novo ali na apresentação em grupo Chegou agora a Luke Raposa, por favor, possam vir aqui Receber o prêmio de vocês Vocês chegaram aqui agora, pode vir aqui Luke Raposa Terceiro colocado como apresentação Em grupo De 20, é 9, Mercurio de 20, me pet Que do anime date Mais quatro, gente, rapazos É isso aí, que era muito bom É isso aí, que era muito bom É isso aí, que era muito bom Medalhas colocadas com temporadas Deus parabéns, por favor Um passo à frente, por favor, para a Ponte 1 Não registrar esse momento Tornando agora, depois de rebobinar Vamos voltar às apresentações individuais Porque agora nós temos umas menções a fazer Gostaria, por favor, de convidar ao palco Para a apresentação individual de iniciante Ou seja, a pessoa que colocou o pé pela primeira vez Aqui no Superstispeio Realizou uma apresentação fabulosa Vai ter esse merecimento E eu gostaria, por favor, de chamar aqui A Estoncindy, que fez a Yaimico de Genshi Pé Pode receber todo o seu muito merecido Meus parabéns Vem pra todo mundo Na primeira vez que ela fez o nosso BGC Temos essa menção pra você Meus parabéns Tente umas palmas de palmas Gostaria de ir em continuação, também fazendo uma menção Para a apresentação individual de animação, certo? Seja anime ou seja, uma animação que pode usar, ou o que for A menção pra apresentação individual de animação Eu convido, por favor, aqui à frente Que Sui Raposa, que fez sorte de Mercury, do anime, quem? Mais forte, aplausos Pode deixar ou seja, uma salva de palmas Agora, gostaria de, por favor, quando decorar para a apresentação individual de game, jogos Por favor, por favor, por favor, eu convido a subir aqui ao palco Sariho, que fez a Eula de Genshi Pé Sariho, cadê você? Tá chegando ali A gente combinou, gente, aplausos com força E o que você gostou? Aposto, tem que ter, senão não vai Muito obrigado, uma salva de palmas Foi incrível Pra quem tava lá viu Ela tava com uma espada que era maior que ela E conseguiu fazer umas danças maravilhosas Durante a apresentação, foi incrível Gente, muito obrigado a todo mundo A todos com as três participantes Fica aqui só um pouquinho, por favor Beleza? Então tá bom Eu só queria dar aqui o nosso muito obrigado Eu falo de todo mundo que ajudou aqui pra daqui Obrigado a vocês, obrigado a vocês Depois de tanto tempo parado aqui em casa Finalmente fizemos algo incrível E todos vocês fizeram parte disso Gente, valeu, amanhã tem mais Esperamos vocês aqui também